Música 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 Sim. E aí E aí E aí E aí Ah, bem lá-bas. . . . . . . . Ué, Boacu Eu, Boacu A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos à França! Oh! Eles estão lá! Vamos! Vamos à França! Vamos à França! Eu vou chegar ao Portugal! Vamos a jogar contra vocês! É que o melhor ganhar! Isso seria bom, o New York ganha, e eu gostaria que isso seja o Português que ganha com o Flamengo. Ou seja, eles vão ganhar, se eles deixam ganhar. Isso seria bom, isso seria bom. Vamos fazer isso depois. Isso funciona.